Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês um produtinho que eu comprei no Hyakuen Pra ser mais exato, eu comprei na loja da Daiso, aqui no Japão É esse produtinho aqui Esse produtinho é pra você fazer um ovo decorado, um omelete decorado Aqui tem uma imagem e aqui também tem outras imagens de como o ovo vai ficar Provavelmente as mamães aqui do Japão compram esse produto pra fazer os bentôs decorados das crianças Pra levar pra escola, bentô pra quem tem curiosidade de saber, é marmita Então as marmitinhas decoradas das crianças, provavelmente isso daqui é utilizado mais pra isso Porque pro dia a dia, acho que é meio inútil, né? Mas enfim, eu comprei pra testar com vocês e bora lá pra ver se funciona Ó, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês o que que vem Ah, esqueci de falar que aqui tem as instruções de uso, ó Como que faz? Eu vou seguir esse manualzinho aqui Aqui vem um potinho pra você colocar a clara O potinho pra você separar a gema, que vai separar a clara do ovo da gema E vem três moldezinhos pra você cortar o ovo, né? Que vai precisar cortar o ovo Então vem esses três Eu vou lavar, depois eu volto aqui Seguindo as instruções aqui, ele pede pra você pegar mais uma tigela Aí eu peguei esse daqui E são dois ovos Peguei esses dois ovos aqui Então aqui, eu vou quebrar um ovo inteiro E aqui eu vou separar uma clara da gema Bom, de quebra Você ainda ganha um separador de gema Aí essa gema daqui é só colocar pra cá E só misturar Gente, eu peguei esse aparelhinho aqui que eu também comprei na Daiso Pra mexer isso daqui, isso daqui Eu coloquei um pouquinho de sal Tanto aqui quanto aqui Mas eu coloquei bem um pouquinho mesmo E agora vamos levar isso daqui pro fogo Primeiro vai ser essa misturinha aqui Eu vou colocar na frigideira E bora lá Eu coloquei um fiozinho de azeite aqui E vou jogar a misturinha Agora já ficou pronto aqui o ovo Agora tem que encaixar o cortador aqui nesse negocinho aqui Pronto E cortar Do jeito que você quiser E cortar Já tirei aqui as partezinhas que tinha que tirar, tirei tudo desproporcional mesmo, mas vamos lá, próxima etapa. Agora chegou a pior hora, será que eu consegui jogar aqui dentro dos buraquinhos? Isso aqui agora é a clara. Vamos ver se não vai vazar, né, pro outro lado. Ai, caramba. É, já vazou. Ó, já dá pra perceber aqui do lado, ó, que também tá vazando, então eu tô achando que tá vazando pro outro lado também. Isso daqui foi eu que joguei sem querer. Mas aqui, ó, parece que tá vazando pro outro lado, não sei, saberemos mais tarde. E atenção para o resultado final. 3, 2, 1, e foi! Gente, eu não tô me aguentando. Ficou muito feio. Tá péssimo. Ó, vou deixar assim, que assim tem o coração bem aqui. E o outro lado, tá pior ainda. Não sei qual que tá pior. Vou deixar assim. Bom, vamos lá. Essa daqui foi a primeira tentativa. Então eu resolvi dar mais uma chance para o produto. Vamos lá para a segunda chance. Será que foi? 3. Ó, esse daqui. 3, 2, 1, e... Gente, esse daqui ficou bonitinho. O que aconteceu foi que ele deu uma torradinha. Mas esse daqui ficou bonito. Ó, vamos lá. Compara. Ó, compara aí. Quanto tá mais bonito. Vou mostrar desse outro lado também pra vocês verem. Ó, tá legal. Tá melhor que isso. O que foi feito diferente nesse daqui foi que... O ideal é você... Do jeito que você fritar a primeira camadinha, que é a da gema, você faz na segunda vez. É, a primeira vez, tipo, eu coloquei a gema, aí virei a gema e coloquei no prato. Só que ao invés de eu voltar pra posição original da gema, eu fiz do lado contrário. Então ele ficou... Não ficou plano. Então na hora que eu joguei, ele esparramou e ficou tudo feio. Esse daqui não. Esse daqui, do jeito que ele ficou na frigideira, não é que ele já tá mais torradinho. Do jeito que ele ficou na frigideira da primeira vez, quando tirou do prato pra cortar, Na verdade, esse daqui cortou ainda na frigideira. Então não mudou a posição original dele. Por isso que ele torrou um pouquinho mais. Só que aí ele ficou plano, tá vendo? E não escorreu. Que foi o caso desse aqui que escorreu tudo, né? Aí virou essa meleca que vocês estão vendo. É... O produto não é prático, assim. Se você quiser fazer algo muito rápido, assim, pro dia a dia, ignora esse produto. Mas se você quiser fazer alguma coisa bonitinha, igual eu falei pra bem todas as criancinhas, talvez dê certo, se você tiver um pouco mais de habilidade do que eu. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da expectativa versus realidade. Um beijo, gente. E tchau!